e bora galera bora bora galera agora é duas horas da manhã tá com as três horas e olha só essas entradas aqui que o cliente fez começou hoje já tá aí com 26 mil aí com essa lista de jogos aí 100% garantido aqui com esses jogos tá então eu falo com muita gente aí galera pega a lista para de ficar levando red em futebol porque muita gente aí galera fica me chamando eu levo só red eu levo só red aí quando eu falo o preço da lista a não sei o que então vem pegar a lista para de ficar levando red em futebol beleza como como eu falo com vocês e direto é só gente burra que aposta em futebol então chama lá no zap meu whatsapp tá aqui na descrição do vídeo chama lá para você vir adquirir essa lista aí e ganhar dinheiro igual esse cliente aí tá ganhando beleza chama lá o grupo do telegram também tá na descrição do vídeo chama lá para você ter esses jogos aí 100% garantido beleza se inscreva no canal aí desse o like para você que não inscrito aí já se inscreva desse o like desse o comentário até a próxima aí tchau obrigado foi